Perfeita Graça Como eu perdido estava Mas me encontrou Fui cego e hoje vejo Foi graça que me fez temer Livrou-me dos meus medos Tão preciosa foi É hora em que primeiro crie Me libertou Meu Salvador E das cadeias me resgatou É como um rio de amor sem fim Perfeita Graça Eterno Amor Bençãos Deus Me prometeu Seguro nisso Estou O meu escudo E nem a minha porção Enquanto eu viver Me libertou Meu Salvador E das cadeias me resgatou E é como um rio de amor sem fim Perfeita Graça Eterno Amor Rederno Amor Perfeita Graça Quão doce Quão doce eu sou Salvou Alguém Como eu Perdi O estado Perfeita Graça Mas me encontrou Fui cego E hoje Eu vejo Eu vejo Eu vejo Me libertou Meu Salvador E das cadeias Me resgatou É como um rio de amor sem fim Perfeita Graça Eterno Amor Perfeita Graça Perfeita Graça Perfeita Graça Perfeita Graça